Música Bem vindo a você que está rezando conosco a nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus Estamos quase chegando ao fim, mas que bom que você está vivendo esse tempo de graça Com a comunidade Coração Fiel E hoje, no nosso oitavo dia da nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus Com muita alegria, vamos acolher o Padre Gilson Jardeni Parco da Paróquia Santa Rita de Cássia Animados espiritualmente nesse mês de junho Voltemos o nosso olhar para as virtudes que emanam, que jorram Do coração eucarístico de Jesus O coração de Jesus feito obediente até a morte e morte de cruz Encontramos no segundo capítulo da Carta aos Filipenses, no versículo 8 E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Queridos irmãos, o Senhor não sofreu como Deus somente O Senhor é Deus e homem Homem inteiro, Deus inteiro E que beleza encontrar na cruz essa comunhão de Deus e do homem A oferta suave do Senhor Que obediente se entrega por inteiro Não reserva, não deixa nada para si Não faz matemática O seu amor é sem medidas Ele se entrega por inteiro Até a última gota de sangue Até o último suspiro O Senhor se dá Com obediência Se entrega a morte E a cruz é o seu altar Nós olhamos para a cruz E encontramos na cruz O coração eucarístico O coração eucarístico de Jesus De onde nós sabemos jorra O sangue e a água benditos Que é fonte de misericórdia para nós Queridos irmãos A obediência Virtude tão bela Do coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo A obediência deve nos conduzir Deve nortear a nossa vida Quem obedece não erra Quem obedece a Deus Se salva E se torna também Instrumento de salvação Sinal de salvação Na vida dos outros Não foi isso que aconteceu na vida dos santos Te convido hoje Nessa novena Ao refletir Nessa santa virtude Do coração sagrado e eucarístico de Jesus A deixar Que o Espírito Divino Renove no seu coração A virtude da obediência Obediência que nos salva de vários males E nos coloca no compasso da vontade de Deus Rezemos juntos Rezemos juntos Queridos irmãos A nossa novena Eu me alegro em rezar contigo Juntos Clamemos Ao sagrado coração de Jesus Ó meu Jesus O que a senhora pede nessa novena Pai nosso Que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Jesus Cristo Coração fiel Moldai nosso coração ao vosso Pois confiamos em vós Ó meu Jesus que disse Em verdade, em verdade vos digo Que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos concederá Eis que em vosso nome Peço ao Pai Celestial A graça De que tanto necessito Recorde mais uma vez Não diante de qualquer um Diante do coração de Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Cristo Coração fiel Moldai nosso coração ao vosso Pois confiamos em vós Ó meu Jesus Que disse Em verdade vos digo O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras Não passarão jamais Eis Que animado por vossas palavras infalíveis Agora Peço A graça A graça A graça Que necessito Recorde mais uma vez Peçamos sem cessar Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Jesus Cristo Coração fiel Moldai nosso coração ao vosso Pois nós confiamos em vós Ó sagrado coração de Jesus Somente uma coisa Vos é impossível E consiste em não ter compaixão dos aflitos Tende piedade de nós Os miseráveis pecadores E concede-nos a graça Que vos pedimos Mediante o doloroso e imaculado coração de Maria Vossa terna Mãe E nossa Mãe compassiva Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vira doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Egradados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas E após a divogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosa A nós Desenvolvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Nas promessas de Cristo Agora e para sempre São José Pai E guardião De nosso Senhor Jesus Cristo Rogai por nós Querido irmão Que a graça de Deus te alcance Deixo a você E a querida comunidade Coração fiel A bênção Que vem de Deus Que brota Do coração Sagrado De nosso Senhor Pela intercessão Do Imaculado Coração de Maria Desça sobre ti Todas as graças E bênçãos Do coração De Jesus O Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que alegria Hoje para nós Acolhermos a presença Do Padre Gilson Jardim Nesse penúltimo dia Da nossa novena Ao Sagrado Coração Jesus E você que está rezando Conosco Continue acompanhando Através Do portal Da comunidade Coração Fiel Nesta grande festa Para a solenidade Do coração De Jesus Até amanhã Se Deus quiser Para o nosso último dia Da nossa novena Sagrado Coração De Jesus Nós temos Confiança Em vós Junto ao coração Junto ao coração